E uma carga de 52 mil quilos de farinha de trigo vinda da Argentina para o Brasil foi apreendida por auditores fiscais agropecuários em Foz do Iguaçu, no Paraná. O material estava contaminado, olha só, com urina de rato e outros insetos. A quantidade retida pela equipe de fiscalização seria suficiente para fabricar um milhão de pães do tipo francês. O auditor agropecuário Marcelo Turci, que atua na fronteira com o país argentino, disse que se cada pessoa ingerisse um pão feito com o produto irregular, poderíamos chegar ao trágico número de um milhão de pessoas doentes por conta desse problema. O carregamento foi inspecionado em uma fiscalização de rotina. A farinha de trigo estava armazenada em duas carretas com 10.400 pacotes de 5 quilos, prontos para serem vendidos em supermercados. Segundo o auditor fiscal, a farinha de trigo provavelmente teria como destino indústrias panificadoras do Paraná e, depois de embalada, estaria disponível ao consumidor em estabelecimentos comerciais. Após a apreensão da carga, os insetos encontrados foram enviados para laboratório para identificação da espécie. A presença de insetos e roedores em alimentos pode causar doenças graves, como a leptospirose, e pode levar também à internação hospitalar, sendo que em idosos e crianças, claro, os casos de reação são mais graves a esse tipo de contaminação. O paciente pode ter hemorragia, meningite, insuficiência renal, hepática e respiratória, causando, inclusive, a morte. E a França vai permitir... A gente está vendo ali, aquela foto lá, ela é interessante, porque mostra a concentração de urina de rato nessa carga de trigo. Então, esse bolo que você está vendo na foto aí, pensa aí que é a urina de rato condensada, misturada aí junto com a farinha de trigo. Que horror! Eu sei que terrível mostrar isso na hora do seu café da manhã. Mas, fica aí. E...